Atenção você que gosta de um funk autêntico e do funk de verdade, vamos convocar eles pra quê? Quinta-feira, Parada Carioca, aqui em São Gonçalo, Roda de Funk. Os melhores MCs do Brasil, não é só do Rio de Janeiro, porque a Roda de Funk aqui em São Gonçalo, a gente tá exportando MCs de todo o Brasil. Eu queria falar pra vocês que aonde você consegue ver o povo todo reunido, os MCs todos, o Cidinho, o G3, o Frank, o Titão, o Mister Catra, o Menor do Chapa, o Menor do Chapa, o Marcele, o Neguinho do Cacheta, a Bola do Charme. É só aqui na Roda de Funk, toda quinta-feira. E a concorrência fica perguntando como que vocês conseguem fazer um evento nesse porte com a entrada 08 Bola Bola. 08 Bola Bola. Sabe o que que é isso? 0800. Paga nada, filhão. Nada, nada. Não precisa nem sorrir, que se tivesse aí dentro, a gente vai ficar com vergonha. Chegou na Parada Carioca, entra direto, homem e mulher, a noite toda, deixa aqui a Roda de Funk patrocina esse povo. Olha quem gosta do funk autêntico, né, mano? É isso aí. Então, rapaziada, espalha pra geral, toda quinta-feira, a partir das 22 horas, ali mesmo, na Parada Carioca. Ao lado do Mauá. Ao lado do Clube Mauá. Centro de São Gonçalo, você que vem de fora, que agora deve estar vindo de caravana. De caravana, né? Caravana Juiz de Fora, Caravana do Centro, lá de Friburgo, rapaziada, tá descendo. Ó, as melhores estão aqui. Roda de Funk original. É isso aí, rapaziada. Então, forte abraço, não esqueça. Toda quinta-feira, encontro marcado com a Roda de Funk na Parada Carioca. Valeu? Tem que ver a espalha pra geral que é 08 Bola a Bola, o Funk original. Fui, te vejo na Parada Carioca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.